Fala, galera! Eu vim aqui convidar vocês para um evento mega especial. A Hoodstack, que é simplesmente a maior conferência de genealogia e história da família do mundo, acontecerá nos dias 3, 4 e 5 de março, de maneira 100% online e gratuita. Não importa a sua idade ou a sua habilidade, a Hoodstack tem algo pra você. Nesse evento global, você pode conectar-se com parentes ao redor do mundo, descobrir suas raízes, explorar a sua história e aprender como preservar suas memórias familiares. Você pode também escolher diferentes aulas, explorar novas tecnologias, conectar-se e trocar mensagens com outros participantes globalmente. Não perca essa oportunidade e se inscreva agora para participar.